Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bel Joga e estamos de volta com a nossa série de... Ai que todos os mapas, gosto de fazer barulho né? É tão legal Ai como incomoda gente, medo do Zagic Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, deixa o teu like Deixa o like galera, e seguinte, hoje eu vou chocar, primeiramente eu vou chocar aqui os ovos de Weaver E hoje a gente vai atrás do porcão galera, do Daedon, por quê? Porque alguns dos ovos que a gente tem aqui é nível mais baixo né? Eu vou tá chocando igual, e vou tá mostrando pra vocês aí como o Daedon é útil pra esse momento Porque você não vai ter leite pra dar pro seu bichinho, a gente não vai pegar leite né galera? Mas você pode tá curando a sua criatura tá gente, usando o Daedon pra ela crescer, sem precisar de leite Sem precisar você tá alimentando ela galera, então primeiro vamos ver aqui né? Vamos tirar alguns ovinhos pra fora Bora Vamos tirar primeiro os níveis baixos galera ó, esse aqui ó, nível 30 Aí amor, você quer? Não? Então tá, vou pegar esse aqui ó, veio dourado, olha que lindo, dourado gente Aqui, agora esse daqui, que cor vai vir? Aí ó, esse é vermelho Esse eu quero! Esse veio vermelho ó, vermelhão galera E o próximo, vamos ver que cor vai vir? Esse é igual esse, pode pegar? É igual, é os dois, é o mesmo nível é Eu tô chamando eles, tá? Tá, beleza Dotei mais um aqui É, e vamos ver o próximo Opa Próximo vem Olha, cor de Cor de marrom galera Vamos ver o próximo, esse aqui é teu meu anjo ó Não, esse aqui é teu, o outro é meu Aí ó, meu anjo Ó, veio vermelho, amor Aí ó Ah, é padrão, é a cor dele mesmo Nem me iludo E esse aqui veio Rosa! Ah não, não deixa a cor do tal rosa não Olha aí galera, veio também na cor, não, teu é mais vermelho com o meu ó Ah, esse é um pouco igual Não, esse aqui é cor padrão ó gente E aquele lá é o vermelhão mais escuro, olha, é preto na verdade em cima Tá vendo? Não Claro, olha a asa desse aqui como é clarinho Olha a asa daquela lá como é vermelha Não fez diferença, amor Nossa, olha aí galera, olha essa asa aqui ó gente ó Olha a asa, olha aqui ó, todo vermelho a cara dele Olha esse aqui ó Esse aqui é rosê É, é um pouco mais rosê, é verdade É, não, aquele lá é vermelhão Seguinte, então agora vamos lá buscar um da Edom Pra gente poder alimentar, na verdade curar a vida desses caras Quando você tem bebês Weaverns ou Catruz que precisa itens, é, Rock Drake Que precisa de itens mais difíceis de formar pra alimentar eles galera Você pode estar usando ou a coruja ou o da Edom pra estar curando Como a gente não tem da Edom ainda, eu vou lá pegar Até porque futuramente se precisar curar vários animais juntos Ele é mais útil que a coruja, ele vai mais rápido Então a gente vai estar lá domando ele E claro, também dá pra ajudar aí nos seus bebês Vamos deixar ele crescendo que vai demorar uma eternidade galera E bora, eu acho que aqui do lado vai ter da Edom, eu acho ele mais pra esquerda Nossa, pior que eu não lembro onde tem da Edom Eu acho que aqui na frente, tá vendo aquela terra preta ali ó Vou pegar aqui minhas flechas, dardos Ah, tem dardo ofensivo lá na geladeira E tem um rifle melhorado aí, um rifle 170 e alguma coisa eu acho Tinha pelo menos aí ó 167 Esse aí mesmo, 167 Então vamos lá galera, fiz, eu tô levando uma trepezinha básica aqui pra botar ali dentro Tô levando o Elixir Tirei minha armadura porque é muito quente no local da base O meu, bicho vermelho aqui meu anjo Gosto, esse evento tá muito lindo né Esse evento tá lindo demais galera, ele logo logo tá começando o evento de Natal É um rex todo vermelho Onde você falou que tá os dardos? Na geladeira meu anjo Dardo ofensivo ele estraga né, olha que bonito meu anjo Deixa eu ver Que nível? Noventa... Noventa e cinco Quer deitar ele? Hum, não Tá, vai treitar, acho que ele vai morrer pros estegos ali Eu acho que nessa área aqui a gente vai ter bastante ó Uiii, tô com alguma coisa na mão Ah, chefe Vou levar a biotoxina também pra ele, você acha? Não, ele vai comer tudo na hora eu acho, lembra? Tá Ele é meio comilão gente, ele come tudo e... Ou pode ser kibble, Abel, dou uma super rápido Ah, eu esqueci as kibble Eu tô aqui na base Pega aí, pega aí, eu esqueci as kibble Qual kibble? É a roxinha Tá É a roxinha e quiser trazer umas azulzinha também pra garantir? Vou levar... É, vai quatro kibble e uma elixir pra domar ele só O elixir tá aí né? O elixir tá comigo, eu esqueci de pegar realmente a kibble Dá pra ser carne também tá gente? Mas aí era aquele esquema né, vai... Demora um pouquinho Demora um pouquinho mais, até que não demora tanto Nossa, olha aquele urubu, me deu vontade de dar uma urubu agora Esse dos modos aí é teu mesmo? É, o charmoso Olha aqui amor, olha Todo do ciano Que lindo Eu acho que é o meu, deixa eu ver É Charmoso, o teu é Penélope, não é? Mas é Tá pura... Esse dia tu tinha perdido ele de novo, lembra? Ai eu tô perdendo meus bichos cada vez A Geek perde os dinhos, gente Não pode E galera, não esquece aí Também quem quer alugar um... Ah, agora já não dá mais né, dia primeiro Hoje Já foi Então não vai pagar não Mas quem quiser alugar um servidor de qualidade Gente, nitrado, tá gente? Tá o link na descrição Basta você clicar no link Alugar um servidor se quiser com seus amigos pra jogar junto Isso aí Então vai lá e clica no link, gente Porque além de ajudar o canal Você vai ter um servidor de qualidade Aqui tem os bichinhos vermelhos Ah, e tem muito bicho mesmo Achei a Penélope Achou? Eles são bem parecidos as asas Aí eu confundo Opa, ah, é de alguém Achei um dragão vermelho aqui Olha, ela passando no túnel Lembra que eu te fez a série de Pokémon? Era pra esse lugar aqui também Pokémon, temos que pegá-los Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção O que você achou? É grifo de alguém Grifo de alguém? Ah, tá, meninas Falando em grifo, a gente tem que tomar grifo, galera A gente tá no mapa que tem grifo Meu, sabe o que eu quero muito domar nessa série? O que? Astrodelfis Astrodelfis, vai ser top Nossa, vai ser muito legal É, a gente vai ter que dar uma banda lá no Gênesis lá Mas Astrodelfis eu curto pra caramba também, gente Na verdade, Astrodelfis nem entrou nos meus top 10 Eu não lembro agora Mas era um dos dinos que eu Nossa, que eu mais gostei de usar no Gênesis 2 Comenta aí se você gosta de Astrodelfis, gente A gente pode tá domando pra andar aqui no mapa Vai ser legal, vai ser bem da hora Eu quero, eu quero É, só tem que achar elementinho Mas fora isso, é bem easy, galera Bom, vamos atrás dos porcos aqui Eu acho que é por aqui, gente Eu acho, na verdade Opa, pera aí que tem coisa boa aqui Tem coisa boa aqui pra nós, gente Ah, mas tá cheio de chato aqui Ó, ó, esse é bem aqui, ó O alcizinho fêmea que eu domei lá no PS5 Jurei que ia farmar palha Não farma nada Sem o chifre não farma, né? Não, ela só anda, nem frutinha ela farma Achei que ela farmava frutinha Na verdade eu achei que ela farmava frutinha Mas não farma nada, galera A gente tomou cavalo já nessa série Só o... Cavalo não Não? Ah, eu domei o... Cavalo não O unicórnio tá guardado Eu esqueci de tirar ele da pokebola Ah Quando a gente foi viajar Eu domei o unicórnio, gente É o mesmo jeito, tá? Que o cavalo Mas realmente, quando eu fui viajar Eu esqueci ele Tá lá, coitadinha, guardado Ah, aqui, meu anjo Aqui vai ter porco, com certeza Porco aí? Ou é, que é aquela área do... Do vulcão Do vulcão Acho que tem bicho ruim aqui, né? Eu tô aqui mais pra neve Dá uma olhada aí Se achar porco aí A gente já vai pra aí Eles adoram Hoje é o dia deles serem Tamadinhos, galera Então bora achar aqui, gente, algum É... E eu já volto Bom, galera Encontrei aqui no gelo, ó, gente Dei uma olhada na wiki Pra ver Onde ele aparecia, né? E realmente aqui nessa parte do gelo Aqui é no 34, 37 Nível baixo Esse aqui é o 90 Vou matar ele Tem o 90 e o 130 aqui, galera Vou matar aqui Esse aqui, ó Ah, acho que tá pro tamanho aqui mesmo, meu anjo E tá congelando, abel Tá congelando? Mas tem negócio de dano Acho que não vai dar Vai ser rapidinho, meu anjo Ah, que bom Aqui não dá pra ver Olha isso, galera Não dá pra ver onde tá Ah, também, né? Peraí Tem aqui o Desmodus, né, gente? É, eu acho que ir pra baixo melhor Pode ser? Pode Se tiver lugar A gente vai um monte de bicho, né? Ah, ele é branquinho Olha que bonito Tá se curando já, ó Aí, boa Bala nele, meu Desbala nele Ô, bichinho Bala nele que ele vai cair, gente Não vou nem fazer a trap, na moral O outro bicho vai ficar Tancando aqui A gente tá com umas arminhas Um pouco melhoradas Dardo ofensivo Para de bater, meu Não seja ruim Vai derrubar seu bicho lá embaixo Vai derrubar Derrubou, gente É ele Ai, ai, ai Tá, beleza Caiu aqui, ó Uh, quase que eu caí agora Aí, ó Ui Vem, porquinho Vem Certei na cara dele Ih, tem um tigre junto, acho Não, eu tô batendo nele Batei Beleza Aí, ó Aí Vem, vem, vem Sai desse gelo Ai, meu Deus Aí, amor Aí, ó Boa, boa Ah, não Aqui vai Tem a cachoeira na frente, meu Cuidado que lá pra baixo Tem espina, ó Tá, beleza Deixa eu ver Consegui subir no meu bicho Vocês viram isso, galera? Aqui, ó Aqui parece ser mais tranquilo É, tá frio ainda Mas eu tô com essa roupa boa Foi batendo o bicho Aí, aí que tá o problem Ah, o bichinho que dá Dá a torpor ainda aí, ó Nossa, tá extremamente gelada Boa, boa Ah, é, tá até a curinha aí, ó Tá escura? Não Ah, tá Não, ainda não tô tão ruim assim Mas tá muito gelada E aí, galera Vai cair, vocês vão ver Tá correndo já Tá correndo já Ah, bota aqui, porquinho Bota aqui, porquinho Mais um Vai cair, meu anjo Vai Aê Tenho fé Peraí Ah, a medusa tá com as kibos Peraí do chão Obrigado, meu amor É, seguinte, galera Então vamos colocar aqui É... Eu falei quatro kibos, tá? Vamos colocar aqui Olha, ó Olha aí, galera Meu, ele já comeu tudo, gente Olha que loucura Meu Deus Ah, não precisava fazer isso Meu, ele comeu tudo Peraí Galera, ele come muito rápido Porque quando ele se cura Ele gasta Ele, a fome dele esvazia É, aquele círculo vermelho Que ele faz quando ele tá Sendo do rato Isso É, ele, então O que que acontece? Então ele se cura, gente Olha aí Ele veio com Nove mil em comida Eu acho que é bom, hein É E é uma fêmea Meu, foi muito rápido, galera Foi Não esperava que fosse tão rápido Então ele fica com fome É que nem a Argentavis Quando ela usa aquela cura dela Ela também usa bastante a fome dela Então você toma mais rápido Até aquela manhazinha De levar um rango lá pra ela Que é bem difícil de acertar É, de mistar o bicho pra ela É Então é a mesma coisa com o Daedon, galera O Daedon também tem esse mesmo processo Então, bom, beleza Então bora, né, meu irmão Bora lá testar o bichão Bora lá testar o bichão Curar as coisas Não sei se não tem mais nenhum aqui, ó Pra uma casa, perdidinho Mas eu acho que não, gente Acho que eu tô tentando perto da base Deixa eu ver Estamos É pertinho da base Vamos aqui, então Então ele vai curar, gente As demais criaturas, tá Então Uma outra dica bacana É quando você estiver domando ele Às vezes se você tiver um crossbow bom É Você vai dar muito dano nele Dando dano nele Ele vai ser obrigado a se curar O que vai fazer que a fome dele bate mais rápido É Então até uma dica boa A gente usou dardo ofensivo Que é muito mais forte Mas entre dardo e besta Eu prefiro usar uma besta melhorada Que vá dar mais dano nele Justamente pra ele Obrigar a se curar Pra você poder estar domando ele mais rápido, galera É Acho que é só ele realmente E a Juntaves tem esses negócios da fome Então eles vão comer rapidinho Inclusive se botasse ali, galera 80 carne normal De comer, meu anjo? Você diz e recupera a vida? O que? De comer e recupera a vida, você diz? É, de baixar a fome É, que seu... Ah, tá, entendi Entendeu, Dígio? Se você arrastar, ele pode... Não, não Tô falando da criatura usar a fome Pra melhorar a vida, né? Entendi Acho que é ele e a própria Juntaves que faz isso Os outros não faz Tá chegando em casa Com todo cuidado Será que é por aí, meu anjo? Meu, eu tinha marcado a minha base Cadê ela? Ah, eu sei onde é Que eu tô procurando as bichas Então, na verdade Você tá me vendo? Acho que eu fui pro lado errado Olha aqui o meu mapa aqui, ó Aham Deixa eu ver Tô te vendo, tô te vendo Eu tô... Acho que é mais pra cá, galera Aqui, meu anjo Olha aí É, aqui, ó Nossa, fui pro lado errado, gente Tá, então eu deixei pra casa Eu achei que ia ser rapidinho Mas eu me perdi todo aqui Galera, chegando em casa Me perdi um pouco, mas me achei de novo Vamos lá Tava vendo o obelisco Cara, chuva Deixa eu estacionar aqui o... Charmoso Ah, eu achei meu cantinho já Ah, eu achei meu cantinho Isso aí, meu anjo Tem uma armadura melhorada pra achar também Ali na Smith, tá? Mais uma melhorada? Nossa, eu já tô com uma boa Ah, não sei se tu pegou as do... A trap que eu nem usei É, nem precisou Mas tem a trap também Tem a trap, galera Fica mais fácil, né? Mas é aquele... É naquele caso, né? É sempre necessário Quando tá com as armas melhoradas Fica muito mais tranquilo Vou guardar aqui Vou pra não estragar Ah, galera Vamos fazer a celinha do Daedon, galera Vamos ver como é que é Daedon Lá na Smith Sempre que tem metal Vai na Smith Vem cá Daedon Aí, belezinha Vamos produzir essa cela Temos o nosso Reeler agora, gente Temos os nossos Reeler Além da coruja Também tem esse aqui Qual que você gosta mais? Daedon ou coruja? Então, quando é uma criatura só Eu acho que a coruja é mais fácil Gasta menos recursos É, eu acho daedon Que farmar até um pouco Então, tá cheio no coxo Ah, tá cheio aqui também Beleza Vamos pegar um pouco de carne E vamos colocar aqui nele O que se upa nele, gente? Somente comida, tá, gente? Eu nunca upo mais nada Eu upo aqui, ó Só comida Pra caber muita coisa nele, gente Às vezes tem gente que leva ele pro boss Eu ia falar isso agora Tem gente que leva ele pro boss Mas faz algum tempo que eu não vejo essa estratégia Mas funciona também Ele vai estar curando seus dinos Porém É, tem que ter muita comida Porque senão ele vai parar de curar E não vai servir pra nada, né, gente? É, já aconteceu com a gente É, então é aquela coisa, né? Às vezes vale a pena Às vezes não Beleza Tá aí em cima dele, galera, ó Botão direito Você vai ativar a cura manual, ó A gente tá vendo, ó Onde alcança esse raio As criaturas estão se curando Tá vendo ali em cima dos Weaver, ó Tá aparecendo o simbolozinho Até onde vai essa área dele Ele tá se curando E claro Ele cura selvagem também? Com a coruja? Acho que cura Acho que pelo menos selvagem cura selvagem Agora não tem certeza, meu anjo Fiquei nessa dúvida Nunca testei Galera, comenta aí Se alguém já testou Se ele cura dinos selvagens também Igual a gente fez com a coruja É interessante, né? É Ele vai numa área Cura todos os bichos E depois doma eles Ó Ou Se você não quer ficar em cima deles Você vem aqui, ó E ativar Cura pra cima Ó Lembrando, gente Que esses Weaver pequenininhos Eles não comem carne Eles só comem leite E pra pegar o leite Tem que desmaiar uma fêmea Então ao invés disso Você pode usar O da Iodon Ou a coruja Pra ir curando a vida deles E eles não morrerem de fome Exatamente Eu acho que ele não Não sei se ele vai curar Deixa eu ver como é que tá A comida dele Ó Tá de boa, gente Ativei a cura passiva Deixa eu ver Tá ativadinha Tá ativadinha Então Ele vai curar somente Quando tiver alguma criatura Com pouca vida Tá, gente Deixa eu ver aqui Deixa eu comer a carne Eu acho Eu não sei se ele vai curar O Weaver automaticamente Eu sei que no mod funciona Mas eu acho que aqui Ele não tá curando Deixa eu desativar Desativar Já é no teste aqui Com vocês, gente Se ele vai curar Automaticamente Senão você tem que ficar Curando o manual mesmo Vamos fazer um teste aqui, ó Ele tá com 415, gente Vamos Vamos montar aqui E usar a cura nele Ó, deixa eu tirar Essa pokebola da mão Sai da mão Beleza Aí, ó Ó Seu Daidon está consumindo Alimento extra Galera, ele come muito, gente Ele vai esvaziar a comida dele Ele vai esvaziar os coxos também Então você Bota muita comida Se você estiver usando ele, tá? Vamos ver aqui agora Agora nem sei o que eu tava olhando O gemelhinho, ó Ah, é que ele tá oscilando ainda, gente Por isso que ele não tá curando, ó O Weaver, ele vai oscilando Até ele subir um pouco a vida dele Mas conforme ele for crescendo Vai aumentando a vida E o Daidon não vai deixar ele morrer, galera, tá? Então é uma forma de você tá Curando aí os seus índios Além disso, você vai pro boss E volta com os ex Tudo bagaçado, gente Coloca eles num círculo E usa aqui o Daidon Pra curar, gente Ele é extremamente útil pra isso, gente Aí, aqui, ó Já tá, ó A vida deles Como eu disse, a vida deles tá oscilando Porque eles são bebezinhos ainda Conforme eles vão crescendo A vida deles estabiliza, tá, galera? Então pra eles não morrerem Você vai usando o Daidon aqui Pra curar, gente Que é muito bom mesmo E pega vários dinos de uma vez só Não tem nada que tomou dando aqui Mas, galera Acho que é isso, né, meu? Lembra de mais alguma coisa do Daidon? Não, basicamente é isso É bacana você ter uma cela melhorada Quando levar ele pro boss É, se for pra boss É, se for pra boss A linha melhorada E é bom fazer cria também, né? Se vir mutação em comida, então É, e mesmo assim Vem com os status melhorados, né, gente? Então, sempre é bom você Tá fazendo cria dele E se você não está usando ele Guarda ele Porque senão ele vai comer tudo Guarda ele Porque ele vai comer tudo do coxo Vai comer tudo de alimentário dele Gente, se ele estiver na cura passiva ativada Óbvio, né, gente? É... E se estiver desativado Ele vai usar menos Mesmo assim ele come pra caramba, gente Então, olha aí, galera Ele fez automático, tá vendo? E agora esperar os Windows crescerem Agora ele fez automático, viu, gente? Isso é o que eu estava falando Ele vai ficar curando os dinos Toda vez que o dino precisar de vida Ele vai lá e vai dar o poderzinho dele, tá? Mas espero que tenham aí curtido o vídeo, gente Corre pro canal da Medusa pra olhar O Fjordor Vanilla Que a gente está fazendo lá também, tá? E logo, logo Mais vídeos pra vocês, galera Não esquece de seguir a gente também Twitch.tv.brabeljoga E twitch.tv.bramedusageek Que às vezes tem live lá, tá? A gente não tem aqui no YouTube Olha lá, então fica ligado Ó, os bichinhos estão curando ali Então é isso, galera Um grande abraço Valeu, falou